Música Superior Tribunal de Justiça decide que ações atuais e futuras contra o White Martins por fornecimento de oxigênio no Amazonas devem ser analisadas por vara federal O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência atendeu a um pedido do estado do Amazonas e em caráter excepcional determinou que a primeira vara cível de Manaus analise todas as ações atuais e futuras contra a empresa White Martins que discutam o fornecimento de oxigênio hospitalar no estado No dia 19 de janeiro, o ministro já havia fixado a competência da vara federal amazonense para decidir sobre uma série de ações listadas pela White Martins Depois dessa decisão, o estado do Amazonas apresentou pedido de tutela provisória ao STJ sob o argumento de que outras ações também deveriam ser apreciadas pela primeira vara federal de Manaus de modo a evitar decisões conflitantes e, por consequência, resultar na distribuição do oxigênio hospitalar de maneira desigual e agravar ainda mais a crise sanitária em razão da pandemia da Covid-19 Em nova análise do caso, o ministro Jorge Mussi apontou que ficou demonstrada a necessidade de concentração dos processos em apenas um juízo de modo a evitar decisões divergentes e racionalizar a prestação jurisdicional Além disso, o ministro ressaltou também que há interesse jurídico da União nas causas relativas ao fornecimento de oxigênio para os hospitais públicos do Amazonas o que atrai a competência da Justiça Federal para análise das ações O ministro determinou ainda a suspensão de todas as demandas contra a empresa propostas na Justiça Amazonense relativas a oxigênio medicinal cabendo à vara federal decidir sobre medidas urgentes inclusive em relação à distribuição equânime da substância entre as diversas unidades médicas do Amazonas A tutela de urgência tem validade até que a primeira sessão sob a relatoria do ministro Francisco Falcão analise o mérito do conflito de competência O que é o que é o que é o que é o que é?